Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje, nossa primeira aula vai ser de português, né? Nós vamos começar com a apostila. A apostila vai ter duas atividades aqui pra cá. Página 9 e a 10, tá? E nós vamos fazer em sala a página 1. Mas eu vou explicar aqui a atividade, como vai ser feita, tá bom? Lá na página 9, ó, letras F e V. Nós já estudamos isso aí, né? Então vamos lá. Complete com F ou V. Tem uma flor aí. Eu vou completar com que letrinha? F ou V? Olha aí. F, né? Vai ficar flor. Vaca. Que letrinha? V. 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 Faca. F. Faca, F, né? Vassoura. V. Volta. V, não é? Foguete. F. Que letrinha que eu coloquei? F. F. Fila. Sol. V. 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 Aí tem um diagraminha aqui, ó. Que legal. Encontra o diagrama, o nome desses instrumentos musicais. Tá aqui, ó. Flauta. Violão. Qual é o outro? Violino. São três, tá? Na número 2. São três. Aí você vai escrever dentro desse retângulozinho aqui, ao lado do instrumento musical, tá? Na três. Forme duas palavras de quatro letras, usando as letras de fofoca. Eu posso formar foca. Foca. E o que mais? E? Não, é só com quatro letras. Igual. Só com quatro letras. Pode ser o fofo, né? Foca ou fofoca. A palavra é fofoca, ó. Eu tenho que montar duas palavras só com essas letras aqui, ó. Pode ser foca ou fofo, né? Ali em cima, as atividades de português número 1. Fale o nome das figuras em voz alta. Aí nós vamos falar. Faca, alface, formiga, folha, telefone, sofá, foca, vaca, golfinho, sorvete, vela, vassoura, cavalo. Aí o que nós vamos fazer aí embaixo? Nós vamos escrever as palavras com F de um ladinho e com V de outro. Com F são golfinho, telefone, faca, alface, sofá, formiga, folha e foca. Com V agora. Vela, vassoura, cavalo, vaca e sorvete. Com V tem menos, né? Vamos lá para a página 10. A corrida do RL, ó. Coloque mais um R nas palavras e depois escreva no caderninho, tá? Tem que escrever no caderninho isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Tá escrito muro. Eu boto mais um R, vai ficar o quê? Murro, né? Tá escrito era. Eu coloco mais um R aí, vai ficar dois R, tá? Embaixo você tem que escrever assim, ó. Em cima tá escrito assim. Muro, um R, né? Embaixo eu vou completar com dois R lá, vai virar muro, tá? Todas você tem que completar com dois R lá embaixo, tá bom? Aí vai ficar R, carreta, vai ficar carreta, carro, vai ficar carro, Torra, vai ficar torra, e morro, vai ficar morro, tá? Complete as tássicas com as palavras em destaque. Bezerro, derrubadas e cabeças. Todas tem dois R, tá vendo? A carreta corria o muro. O bezerro tomou todo o leite. No terreno havia muitas árvores derrubadas, não é? Separe as sílabas, as palavras abaixo, e escreva o número de sílabas. Veja o modelo aí, ó. Tá escrito beterrada, né? Ele separou. Por quantas sílabas? Já tem aí. Quantas sílabas ficou depois que ele separou? Tem um número aí, gente. Olha aí. Quatro, não é? Aí eu vou separar lá embaixo, ó. Marreta, ó. Lembrando que os R nunca podem ficar juntos. Por quê, Ana Paula? Sim. Isso aí. Aí eu vou contar. Uma, duas, três. Vou colocar lá três, tá? Lá em cima, ó. Atividades com R e R. Tem um burrinho sorrindo aí, né? Bem bonitinho, não é? Complete as frases, ó. O burro vai carregado de coisas. Você vai trocar a imagem pela palavra. Este carro é do meu pai. Este gorro é do Papai Noel. Escreva o nome das figuras embaixo aí. Serrote, ferro, jarra e garrafa, né? Agora nós vamos fazer a página 11. Essa atividade é de casa, tá? Agora nós vamos fazer a página 11. Bora lá. Todos preparados? Não. Quem ainda está preparado aí? Eu. Não. Eu quem? Nove, dez, né? Pra casa, né, tia? É. E nós vamos fazer a 11. Pode comprar o velho, tá? Pode. Então, vamos lá. Encontro vocálico. Circula os encontros vocálicos nas palavras abaixo. Tem um monte de palavras aí, ó. Tem canoa. Rainha, sacaos. Vai devagar. Vai falando aí que eu vou escrevendo. Peixe. Radião. Lua. Navi. Lua. Lua. Silêncio. Lua. 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 Papai. 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 Lua. Rapoia. Papai. Peraí. Vamos seguir aqui. Léo Televisão Oi Bom dia Queijo Bianca Pode ir circulando aí os encontros Enquanto eu vou escrevendo aqui Uai Eduardo, a gente esqueceu O que eu vou colocar aí É quando tem duas Ou mais Logais Logais Em uma Palavra Não é? Um Tipo, eu só ia falar Escreve Escreve bala E eu Aí eu não ia saber mais nada E eu ia te perguntar de novo Não, mas eu respondo Mas é porque lá na prova no dia Né? Aí eu não vou poder lembrar Eu posso lembrar toda hora aqui Chamou? Oi? Peraí Queijo Estou acabando Baú Coroa E coroa Né? São só essas? Sim Então vamos lá Agora nós vamos circular Os vocálicos aqui Eitor, canola, qual é o encontro vocálico? Noa Oa né? Então vou fazer assim ó Maria de Rainha Onde é que é o encontro vocálico? Aio Muito bem Eduarda do Cacau Aio Muito bem Tá vendo como você sabe? É... Anjo O silêncio Iô Muito bem Anjo É... Lucas da U Onde é que é o encontro vocálico? Aio Ua Ua né? Trocou Arthur Do boi Iô Oi Tem que ser daqui pra lá Tá? Mar Da cuia Aio 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 Muito bem Gente Iô Cotia O quê? Cotia O encontro vocálico? Hã? É... I e o A Muito bem É... Sofia Da Bianca Aio I I e o A Tem que ser daqui pra lá Mas tá certo? Ana Paula de novo Aio 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 É porque ela tá olhando aí na coxilha dela Na idade Aio Isso Tia Desse jeito? É... Mar Baile Aio Isso Lucas Ratoeira Aio Aio Isso Aio 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 Bailão Ó Essa aqui é boa Das aqui é boa Aio Ela tem dois né? Aio E aio Viu que legal? Arthur, televisão A A Tio Muito bem Laura Aio 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 O I Aio O A Muito bem Laurinha Tio Maria O O O Oito Vejamim, o queijo O I, o I E o I, o baú Baú A e o I E o Eduardo Coroa, Eduardo Muito bem, está vendo como é fácil aqui? Agora, Eduardo Aí do lado Escreva o nome das figuras E circule o encontro vocálico delas Então vamos lá Nós temos aí do ladinho Qual é a imagem desse bichinho? Peixe Escreveu e já acentuou? Coloca Tem que escrever e circular Vamos lá Foi Vamos lá Então eu vou escrever as palavras enquanto Tá? Vamos lá Então o primeiro é peixe, né? Então vamos lá Peixe Cadeado, né? Nós falamos cadeado Mas escrevemos cadeado, né? A outra aí é o que? Lua E o outro? Navio Cruzeiro Navio É cruzeiro Não, não é cruzeiro É navio Relógio E a outra? Relógio Relógio Cruzeiro é o percurso que você faz de navio Plauta Plauta Melancia Melancia aqui Melancia Ai, que barulho Vai comer uma melancia agora, né? E gaiola E gaiola, né? Pode ter esse desenho? Pode, depois, tá? Confiamos nas palavras Vamos circular os encontros, né? Agora, não é? Então tá Vou perguntar de novo Mar, onde é que está Encontro o vocálico de peixe? I É Mar E essa Não, é E I Daqui, fica lá, tá? E Lucas, cadê a do? Eu não faço É Arthur, de lua Tem que circular Lua É Aqui Não, é daqui pra lá, ó Ua A gente tem que se falar daqui pra lá É Anderson, navio Oi I I I Eitor, relógio I I Lá Flávio U A e U Isso Maria Relancia I I Veja ali Gaiola Ó Gaiola Aí Ó Né Então, copia aí O pessoal de casa também faz Até daqui a pouco, tá? Tá Tchau